Olhando para a Lagoa, os moradores do Mocaminho parecem não acreditar que o lugar já foi um ponto turístico do bairro. Todo mundo, no final de semana, vinha jogar suas bolinhas, todo dia à tarde vinha jogar bolinhas, tinha caipira no final de semana. E aquele movimento, hoje é o que vocês estão vendo. Em toda a área ambiental e dentro da Lagoa, existe lixo, jogado por alguns moradores e carroceiros que vêm de outras regiões. Temos a prova do lixão como está. Que aquele que se fez ou está fazendo, que tenha sensibilidade e venha nos ajudar. A quantidade de água pés que fez a Lagoa desaparecer é o resultado de tanta poluição. Só é possível ver água neste pequeno espaço perto da galeria que despeja a lama. Para ver a luz do sol e respirar, alguns cágados ficam na água contaminada. Os pássaros que antes vinham para a Lagoa em busca de alimentos também são cada vez mais raros. Aqui na Lagoa também existem outras espécies de animais, como jacarés e peixes. Mas, assim como a Lagoa, eles também estão desaparecendo. E quando aparecem aqui nessa região, geralmente estão mortos. Segundo os moradores do Mocaminho, denúncias foram feitas à Prefeitura Municipal. Mas, até hoje, a poluição continua aumentando e destruindo a natureza. A Prefeitura alegre que essa lagoa está incluída no projeto Lagoa do Norte. Então, aqui vai ser a quarta etapa. Mas a gente pede que o Venda Prefeitura mande limpar essa lagoa aqui. Porque está terrível. Você está vendo aí os cágados para respirar. Tem que ficar na boca da galeria aqui. Porque está tombada mesmo. Estudindo, nós tínhamos uma brechazinha. Agora não tem mais nada. Através de nota, a Secretaria do Meio Ambiente disse que vai procurar solucionar o problema. Nós ficamos por aqui.